Uma dúvida que a galera tem com frequência quando vai começar a fazer uma estratégia de outbound, ou seja, uma estratégia de prospecção, é onde eu consigo os contatos dos clientes para eu ligar, ou para eu mandar e-mail, ou para eu ir atrás. Então, o vídeo de hoje é justamente te contando como é que a gente faz para construir uma lista matadora. Eu vou te dar alguns hacks que vão te ajudar muito com isso. O que acontece? Não existe bala de prata, não existe fórmula mágica. De acordo com o seu tipo de negócio, a lista vai ter mais sentido ser construída em uma ferramenta ou em outra. O que eu te aconselho a olhar? Por exemplo, se você vende para as maiores empresas do Brasil, eu te aconselho a ir na lista da Exame, maiores e melhores, a lista já tem o nome, então você já tem o primeiro passo de saber quem é a empresa. Se você fez o trabalho bem feito de definir seu ISP, você sabe qual é o segmento que você vende melhor e quem é a pessoa de contato dentro da empresa que você tem que achar. Com essas duas informações, agora a gente vai ou para o LinkedIn ou para uma ferramenta de mineração de dados. Você pode tanto usar o LinkedIn na versão gratuita, eu tenho muita gente conectada no meu LinkedIn, então eu consigo ver o segundo nível de conexão, então eu consigo saber usar os contatos dos meus contatos, isso me ajuda a chegar em bastante gente, mas você também pode usar uma ferramenta paga, como o Sales Navigator, ou como o Ramper, ou como o Hunter, ou como outras ferramentas que te ajudam a descobrir o e-mail ou o LinkedIn da pessoa que você quer vender. Se você vende para pequenas e médias, uma sacada boa é o seguinte, cara, normalmente é difícil achar esse cara porque eles não têm muita organização, eles não colocam os dados dele na internet, eles não têm site, não usam LinkedIn, onde você consegue câmera de dirigente dos lojistas, se você vende para varejo. Se você não vende, tenta achar se existe uma associação que agrupa esses pequenos empreendedores que você está buscando. Se filia essa associação, gera valor para os caras, propõe eventos, às vezes você consegue criar um pequeno evento gastando muito pouco, você traz todo mundo ali, você já constrói a sua lista, depois é só cair prospectando. Se você vende para a indústria, existem as federações da indústria que vendem a lista das indústrias por um valor muito em conta, é fácil, hoje em dia já vem em CD, então você vai conseguir jogar isso para dentro do seu computador e prospectar. Agora, uma outra opção que existe é você contratar uma ferramenta de mineração de dados. Existe uma série de ferramentas que você paga um valor baixo, você dá o perfil da empresa e ele consegue te dar um banco de dados. Outras ferramentas que eu gosto, uma delas é a Dardos, que você paga um valor lá, você consegue baixar. Eu já fiz boas vendas para a base da Dardos. Para quem tem um pouco mais de grana, existe a Nelway, que é uma ferramenta de Big Data, que tem informação de tudo que é empresa. Então, eu sei que o ticket deles começa mais ou menos em 3,5. Já falei do Sales Navigator, que é a solução de venda do LinkedIn. Então, ele permite você fazer alguns filtros assim que no LinkedIn normal você não consegue e você consegue mandar até 10 e-mails para quem não é seu contato. Então, você consegue abrir uma conversa, todo e-mail respondido, ele é devolvido, você consegue continuar usando esse e-mail. Então, é uma ferramenta que ajuda. Para quem está com menos recursos, o Ramper é uma boa opção, te ajuda a descobrir o e-mail das pessoas do LinkedIn e ainda faz automatização de cadência. Existe também o EconoData, que é uma ferramenta que te dá os telefonemas. Outra opção, dependendo do teu tipo de negócio, você pode usar uma plataforma de terceirização para ter esse dado. Por exemplo, existe o Workana, que você paga lá centavos para o cara criar uma planilha com todos os contatos que você precisa, você terceiriza esse trabalho com quem é profissional de produção de listas. Então, conseguiu esclarecer um pouquinho mais sobre como construir sua lista? Ficou com alguma dúvida? Manda seu comentário. Tenha uma dica melhor ainda, porque eu não falei aqui. Cara, compartilha com a galera que está acompanhando esse vídeo. Vamos fazer com que cada vez mais o OutBald funcione no Brasil e vamos vender mais. Vem comigo! Tchau!